Oi, oi bagulho doido, fé, hein? Aí ele martins, sem neurose Esse cara é brabo de verdade Tô sentindo o cheirinho, tô sentindo o cheirinho Tipo, piranha no ar, tipo, tipo, piranha no ar Tá sabendo, né, caralho? Puta, piranha, acho que tão doida a parada Oi, piranha, joga firme, que nem vai te machucar Oi, piranha, joga firme, que nem vai te machucar Ela dá, 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 uma sentadinha Ela dá, 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 uma sentadinha Uma sentadinha, uma sentadinha Uma sentadinha, uma sentadinha O meu mano é L. Martins, dela desce a porrada tcheca O MC de Yuga, ela desce a porrada tcheca Desce tcheca, sobe tcheca, desce tcheca, sobe tcheca Cê tá rebolando roça no bico da peça Desce tcheca, sobe tcheca, sobe tcheca, desce tcheca Que tá rebolando roça no bico da peça Novinha safadinha, vou tacar na xereca Novinha safadinha, vou tacar na xereca A nossa história de amor é alucinação Para as noites de prazer, no horário de verão Clima natural, noite tropical Clima natural, noite tropical Meu socorro tá buceta e tua buceta soca no meu pão Meu socorro tá buceta e tua buceta soca no meu pão Tá 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 buceta soca no meu pão Legenda Adriana Zanotto